E olha, se por um lado tem gente que tá procurando emprego, tem outro, o pessoal que tá querendo largar a mão de tudo, né? Quem sabe ficar milionário. E aqui na Edição João vai sortear 130 milhões de reais. Michele Bacilar tá numa lotérica na região central de Aracatuba. Michele, como é que tá a movimentação? Pelo visto, tá um pouco tímida? Tô achando que o povo não quer ficar milionário? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Pois é, a movimentação tá um pouco tímida nessa manhã, mas a expectativa é que aumente até o final da tarde. Mas a gente já encontrou apostador aqui, viu, né, Fabiano? Fala pra mim, quantas apostas você fez e tá na expectativa de ganhar? Fiz quatro apostas. E tamo aí, né? Vamos ver. Se ganhar, dá pra fazer o quê? Ah, dá pra fazer muita coisa, hein? Dá pra melhorar muita coisa. Nessa crise aí, um dinheirinho desse? Vixe, com certeza. Ajuda bastante. Obrigada, Fabiano, pela sua participação. Pois é, não só o Fabiano, mas muita gente passou, sim, pela lotérica, viu, Casa Grande? Agora de manhã, encontrei muita gente fazendo apostas por aqui. O Fernando Pessoa vai até mostrar nesse espaço aqui. O pessoal pega as cartelinhas, né, pra fazer as apostas. E esse espacinho aqui que tá vazio era o da Quina de São João. Só tem esse tanto de papel aqui do outro lado. Então, muita gente já garantiu o seu nessa bolada, né, Casa Grande? Mas amanhã, a movimentação nas lotéricas deve ser mais intensa, já que o sorteio é amanhã. Ou seja, a partir das oito horas da noite deste sábado, uma pessoa ou várias pessoas aí vão ficar milionárias. E quem ganhar essa bolada sozinho, Casa Grande, 130 milhões de reais, eu anotei aqui no rascunho, olha só. Esse valor aí é equivalente a 750 mil reais por mês, 25 mil reais por dia. Dá pra comprar também 52 casas no valor de 2 milhões e meio de reais. Ou 15 carros esportivos de luxo. É muito dinheiro, Casa Grande. A aposta simples, que o pessoal marca aí cinco números na cartelinha, custa 1 real e 50 centavos. Talvez aí alguém vai investir 1 real e 50 centavos e vai levar pra casa neste sábado 130 milhões de reais, né, Casa Grande? Depois de pegar esse dinheiro todo, é só parar tudo e pensar no que vai deixar de fazer aí pro resto da vida, né? Olha, se fosse o que eu faria, pegaria todo esse dinheiro, viajaria um tempão. Quando eu voltar, você ia pensar o que ia fazer da vida. E você, Michele, que é aniversariante do dia, tá completando mais um ano de vida, o que faria então se ganhasse tudo isso? Olha só, Casa Grande, não dá nem pra imaginar. A primeira coisa, com certeza, é esfriar um pouquinho a cabeça, viajar um pouquinho. Só que eu não sei se daria pra deixar o jornalismo, né? A gente gosta tanto dessa vida louca que a gente tem, né? A gente gosta, mas com 25 mil reais por dia, eu acho que a gente deixaria e deixaria com prazer. Obrigado, Michele. Feliz aniversário pra você. Michele Bacilar, nossa repórter muito querida de Aracatuba, completando mais um ano de vida.